Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos dar continuidade ao Soma A gente conseguiu pegar o Structure Gel lá, o gel de estrutural, eu não sei como é o nome E agora faltam dois pedaços do quebra-cabeça pra gente pegar no Bang Até agora a gente tá relax aqui, né? Só aquela desgraça daquele bicho dando susto na gente ia sair Tá muito estranho a imagem do jogo aqui, cara, tá muito embaçada Parece que a gente tá dentro da água, que tá turvo A gente veio daqui, é isso mesmo Cara, essa merda vai pular na nossa cara de novo, provavelmente Oh boy Beleza, a gente ficou agora de ir no labora Vitório É isso mesmo, é algo que você realmente quer ficar confortável com É engraçado, é engraçado, é engraçado É engraçado, é engraçado, Juliá O que você está acontecendo? Amém é tão transparente? O que você quer, Rale? É engraçado, né? Sim Você acha que Alfa é real? O que você faz... Alfa? O que você faz isso? Eu acho que Ross está tentando me dizer algo O que você está fazendo? Alfa? Ele quer me ir para o abismo e encontrar O que você está loucando, né? Você está lá? Você está lá? Eu só pensava que você poderia falar alguma coisa para mim Ralei Eu não tenho a liberdade de... Eu não posso falar nada Acabou? Acabou? Ah Então Será que o tal do Ross que ela está falando ali é o cara O bicho que está aparecendo para a gente ali? Está faltando Ficou faltando peixe aqui Vai ver que aqueles negócios lá fora eram realmente criações de peixes Os caras tinham para fazer experimento Os computadores daqui estão tudo cagados Mano, eu estou cego Eu estou achando que são três níveis, né? A gente está no nível do meio A gente achou o... O Structure Gel Então eu acho que a gente vai ter que subir ou descer A gente já tentou descer Caralho, cara Essa porra me dá uma agonia toda vez que ele aparece, cara A gente já tentou subir ou descer Descer a gente não conseguiu fazer porra nenhuma Então vamos subir aqui Só que o problema é Essa interferência, cara Que fica dando Já não gostei desse lugar aqui de cima, cara Esse aqui provavelmente deve ser o último lugar que a gente tem que vir Mas está alocado A gente está em Upper A gente está aqui A gente precisa de... Aqui provavelmente vai ter bateria Mass Hall O que é essas interferências tão foda A Reach Power Room Provavelmente vai ser em Power Room Travamento de um... Opa! Suspender Então talvez a gente possa suspender Lá embaixo também Eu acho que era esse o barulho que eu estava ouvindo lá embaixo Que eu não estava muito... Eu não estou sentindo uma vibe muito legal desse lugar aqui Iiiiih... Eu não estou sentindo uma vez Ali Que estava fazendo barulho Ah, que legal Bateria de carregáveis de... Lítio, chuva, isso aqui lá Padrão, paraferramentas, maquinárias Então deve ser essa porra A gente já usou um desse, não usou? Eu tenho a impressão que a gente usou um bagulho desse ou não Ou ouvi um bagulho desse aqui Agora eu já não me lembro, cara Tanta coisa que a gente viu Então eu tenho que pegar uma merda dessa Que provavelmente vai estar do lado daquela porra Cara, se esse negócio me seguir Oh Oh Calma aí Ali atrás tem uma caixinha ali Como é que eu jogo essa porra Eu não sei jogar os objetos O que é que eu fiz? Não vai ter jeito, cara Mano, o que eu tenho que fazer pra esse bicho sair dali? E aí, 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 shit, fuck, não! Ela me viu, ela me viu, ela me viu, ela me viu! Ela me viu! Alô, coquete! E aí O que é que eu estou, maluco? Maluco, sério mesmo, eu não volto aqui em cima nem por um caralho Tá, agora eu tenho que ir lá embaixo, provavelmente lá embaixo não vai ter nada Ai meu Deus, lá vai Ah, lá embaixo é por aqui Eu já estava com medo de descer ali Eu sei que o bagulho falou comigo de novo Ali apareceu alguma coisa no meio da tela que eu não vi Se vocês quiserem ver no replay, vocês viram aí, vem no replay Porque eu não faço a mínima ideia Alguma coisa de poça, sei lá o que estava escrito Tá, agora a gente está aqui embaixo Cara, eu estou muito bolado Calma Vem aqui Ah, eu estou na parte inferior Suspender Eu estou me coçando Tá, só tem um caminho na parte inferior Cara, eu vou fechar essa porta, mano Sério mesmo Pô, já tem um cara caído aqui? Olha que doideira, cara Eu estou muito bolado daquele bicho seguir a gente, cara Não sei se ele abre porta que nem os outros, né Tem uns bichos lá que abrem porta Tá, então eu vou ter que mexer nesse negócio Ah, provavelmente aqui é para pegar o chip Ejetar chip de Cortex É isso aí O que é isso? Que susto, cara Eu vi aquela sombra ali Eu achei que era um tentáculo vindo Ah, não, cara Ejetaram aqui para baixo Então, peraí Eu devo ter que direcionar Isso Para baixo Foi Cara, o Cortex é isso Eu estava achando que era um chipzinho Não um Um Boeingzão Cara, pegamos tudo Agora o negócio Eu não quero nem ver nada mais Eu não quero ver nada Eu não quero ver nada nesse lugar Mas nada, nada Eu quero ir embora daqui, cara Bora Cara, deve ter alguma coisa aqui em cima Estou extremamente chateado Eu não lembro Eu não lembro o caminho que eu faço Para chegar lá na Como é que é o nome? Na Catherine Foda-se 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 Cara funcionou fechar a porta lá em cima Foda-se, 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 foda-se Está morto! O que está acontecendo? Acabei de... Ficar a outra de um monstros de WoW Nós temos tudo que precisamos, certo? Sim, vamos trabalhar Não sei o que eu nem queria fazer Já tinha entregado já Tá, o que eu tenho que fazer agora? Eu não ouvi nada do que aquela aqui falou Você tem que assemblear seu novo corpo com as coisas que você coloquei Apenas coloque tudo dentro do suco com o corpo morto Isso é louco Não se preocupe, cara O que é aquele negócio abrir a porta, cara? Vambora, vai rápido Tenha certeza de que está tudo ligado juntos Com a estrutura da construção conectando todas as partes Ok, provoque ativar o suco do terminal de novo O cara tem um negócio fininho, cara O cara tem um negócio fininho, cara Ih, entrei na Matrix O cara tem um negócio De novo Tudo bem Vamos fazer isso Obrigado, Simon Vá se sentar no piloto Na próxima sala Você pode ter que acelerar Calma aí Calma aí, Catherine Fala de novo comigo, cara Eu estou até desconcentrado O que é? Ah, não É para ir para cá Tá Eu tenho que conectar essa porra em algum lugar Cara, a imagem do jogo está muito embaçada para mim Mas o que está acontecendo com o jogo, cara? Deixa só... Não é possível, cara Vídeos Tela Tá certa Tela cheia Eu vou deixar até aqui Não vou nem editar essa parte aqui Geralmente eu corto aqui Calma aí Deixa eu botar alto Ainda continua embaçado Sei lá, mano Deve ser de dentro desse lugar que a gente está Tá Temos que lutar a atividade manifestada pelo seu chip Cortex Lá-la através do amplificador Lá-la para o novo chip E então ter certeza de que ela está enxerida Você me perdeu em meio a pouco Você não precisa realmente entender Só faça as linhas ficarem juntas Faça as linhas ficarem juntas Faça as linhas ficarem juntas Nossa, está muito próximo Acertou Está certo, né? Ó Isso é tudo Você pode clicar para o piloto Agora Você pode clicar para o piloto Então, por favor Tenha uma sede Ah Tem tudo sob controle Eu já ouvi essa porra Já Vamos lá, galera Vamos para o nosso corpo de novo Vou dar uma Rangers Com a sua câmera maior No Um Eles pensam fotos Que roubassem as suas vidas No caso Pelo menos Deve ser certo Pensa Veja Conexido Volta Algo Parece que algo aconteceu Licuo Logo Você está fazendo uma diagnóstica O que foi isso? Não, eu... Por que ele ainda estava falando? É o mesmo como antes. Catherine, por que ele ainda estava falando? É isso como você sabe. O que você quer dizer? Você sabe que não é magia. Você foi copiado. O dorme simon na sala foi copiado. E agora você está aqui, como simon vive em Toronto. God damn você, Catherine. Dois Simons? Não pode ser dois Simons. O que você acha que aconteceu? Que você vai levar minha mente e colocar ela em outro corpo, como um trancemante de sangue? Eu desculpe, não funcionaria assim. Você percebeu o que isso é difícil? Por favor, eu não me engano para me assentar. Como você achou que eu reagiria a essa coisa? Por favor, não. Você é fãs 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 fãs. O que vai acontecer? Ele vai dormir por um tempo, alguns dias. E depois, você acorda em um fãs 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 fãs? E assim, todo mundo? Então, é cruel. O que você quer que eu faça com ele? Fãs amigos? Fãs 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 fãs? Tá, então... Olha a gente ali, cara. Pô, a gente é aqui agora... Meu Deus do céu, cara. Que confusão. Olha, o zóinho, cara. Então, ele está inconsciente aqui agora. Ela deixou inconsciente. Caralho, meu irmão. Vocês entenderam, galera, o que rolou aqui agora? Ela fez uma cópia de tudo que a gente fez até agora, até aqui. E jogou para cá. Então, na nossa cabeça, a gente simplesmente foi transferido para lá. Mas, na verdade, ficou a cópia de quem estava aqui antes. Entendeu? Como se você tivesse salvado um jogo. Você está jogando um jogo. Você salva aqui. Pega a tua cópia e vai jogar no videogame do teu amigo. Entendeu? Aquela cópia ainda continua existindo ali. Se você continuar jogando ali, ela está ali. E você continua essa outra cópia no outro computador. Na casa do teu amigo. Ou no que seja. Mas, aquela cópia ainda existe. Cara, que... E agora? Aí ela deu a opção de a gente matar essa cópia. E aí, cara? Porque, tipo assim, ele vai acordar daqui a alguns dias, que ela falou, se eu não me engano. E ele vai estar preso aqui. E vai estar sem a Catherine. Ele não vai saber direito o que fazer. E com o bicho ali fora. E a gente vai ter vazado. Caralho, cara. Eu não sei o que fazer. Deu pra ouvir ele falando. Cara, eu realmente não sei o que fazer. Eu estou na dúvida. Só tem que fazer isso pra gente sair daqui agora. O que tem que fazer, cara? Aperta ou não aperta o botão? Eu tenho vontade de apertar, porque é crueldade deixar ele aqui. Mas eu também não quero matar ele. Pode ser que ele dê um jeito de sair daqui. Porque eu não consigo ver esse jeito. Cara, eu vou deixar. É, porque eu estou com vontade de apertar, mas eu não vou. Cara, vai logo. Vai, vai. Sai daqui. Caralho. Tô abismado aqui, galera. Vocês não têm ideia. Estou abismado com esse negócio. O que vocês fariam, cara? Na boa. Cara, galera. O episódio já está longo aqui. Depois dessa bomba aí, vamos ter que dar uma pausa aqui no Bang. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo se você mataria ele ali ou não. Desligaria ele. Na verdade, a gente continua. Mas imagina você faz um clone teu agora. E o teu clone aperfeiçoado, melhor. Daqui a pouco vai matar a cópia original. Seria isso, cara. Só que, caralho, meu irmão. Muito pica. Muito pica. Bom, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhum vídeo. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu. Valeu. E eu te vejo no próximo episódio.